Pensa o drag, pensa o bambam cadê o inferno do som Falam mal de mim pra vários amigos meus Ficai cuspindo no prato de tudo meu Pode falar, pode falar, é só na verdade Ficai cuspindo no prato de tudo meu Pode falar, pode falar, é só na verdade Peixinho na boca Puxa meu cardeno, tira minha roupa Nas meios tozeio, fica aquele jeitão Lalaqueira, meia, mamãe, não laga Peixinho na boca Puxa meu cardeno, tira minha roupa Nas meios tozeio, fica aquele jeitão Desce lá do bato, eu vou pra cima que eu amo Falam mal de mim pra vários amigos meus Falam mal de mim pra vários amigos meus Me cai cuspindo no prato de tudo meu Puxa meu cardeno, tira minha roupa Puxa meu cardeno, tira minha roupa Falam mal de mim pra vários amigos meus Me cai cuspindo no prato de tudo meu Puxa meu cardeno, tira minha roupa Falam mal de mim pra vários amigos meus Me cai cuspindo no prato de tudo meu Me cai cuspindo no prato de tudo meu Puxa meu cardeno, tira minha roupa 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 Falam mal de mim pra vários amigos meus Me cai cuspindo no prato de tudo meu Puxa meu cardeno, tira minha roupa Falam mal de mim pra vários amigos meus Me cai cuspindo no prato de tudo meu Me cai cuspindo no prato de tudo meu Mais um lado e vai chegar Vamos lá e vai chegar Trouxe tudo de treino, velho Que você não faz barulho, uma senhora Potência e a qualidade da impede som